Fique por dentro do jogo, torcedor! Neste sábado, às seis e meia da tarde, no estádio dos Aflitos, em Recife, Atlético e Náutico jogam pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A arbitragem será paranaense. Apita o árbitro FIFA, Heber Roberto Lopes, auxiliado pelo assistente José Hamilton Pantarolo e Ivan Carlos Bon. O Galo está na quarta posição, com 40 pontos, e vem de vitória de virada 2x1 sobre o Atlético do Paraná, no Mineirão. Já o Timbu ocupa a décima sexta colocação, com 25 pontos. E mesmo jogando em casa, a última rodada foi derrotado pelo Grêmio, por 2x0. Confira o retrospecto deste confronto e reveja os gols da última partida. Atlético e Náutico já se enfrentaram 32 vezes na história, e a vantagem é atleticana. São 20 vitórias do Galo, 4 empates e 8 derrotas, 57 gols a favor e 33 gols sofridos. Em campeonatos brasileiros, foram 18 jogos, e a vantagem também é alvinegra. São 11 vitórias do Galo, 2 empates e 5 derrotas, 32 gols a favor e 17 gols sofridos. A última partida foi realizada no dia 14 de junho de 2009, no Mineirão, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 13 minutos, Éder Luiz cruzou, Tardelli de calcanhar ajeitou para Júnior, que abriu o placar, 1x0 Galo. Aos 18 minutos do segundo tempo, Júnior cobrou falta, e Tardelli, de cabeça, fez o segundo. Márcio Araújo tabelou com Kleber e fechou o placar. Final, Atlético 3, Náutico 0.